Música Olá, cidadania e sustentabilidade para famílias ribeirinhas da Amazônia. O projeto Nossa Várzea promove a regularização fundiária das comunidades tradicionais com foco no desenvolvimento social e na preservação do meio ambiente. Esse é o assunto do NBR Entrevista e aqui no estúdio vamos conversar com Patrícia de Menezes Cardoso, coordenadora-geral da Amazônia Legal, da Secretaria do Patrimônio da União, que é ligada ao Ministério do Planejamento. Tudo bem, Patrícia? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. O Ministério do Planejamento que agradece a oportunidade de estar na TV NBR. Bom, então vamos começar explicando como é que funciona o projeto Nossa Várzea. De onde é que surgiu essa ideia? O projeto Nossa Várzea é uma grande inovação em relação ao reconhecimento dos direitos à terra, à moradia, ao trabalho das comunidades ribeirinhas na Amazônia. Na verdade, Carla, não existia antes um instrumento jurídico para promover a regularização fundiária dos ribeirinhos que vivem nas áreas da União, na Amazônia Legal, especialmente ao longo dos rios e ilhas da região. Então, o projeto Nossa Várzea, ele é um projeto de regularização fundiária e de inclusão social. Bom, ele está presente hoje em quantos estados da Amazônia Legal? Quando você fala em Amazônia Legal, a gente está pensando no que especificamente? A Amazônia Legal, ela é constituída por nove estados brasileiros. O projeto Nossa Várzea hoje, ele está presente em sete desses estados. Ele iniciou em 2005 no estado do Pará, no arquipélago do Marajó, que é um dos maiores conjuntos de ilhas do Brasil. E hoje ele está presente no Pará, no Amazonas, no Amapá, no Acre, no Maranhão, no Tocantins e em Roraima. Bom, e esses dois estados que ficam faltando, quando é que esse projeto vai chegar lá? Isso, a gente está iniciando esse trabalho no estado de Rondônia e no estado de Mato Grosso, porque as áreas da União nos estados da Amazônia, elas são diferentes. Nós temos as várzeas, que são muito características dessas áreas de rios e ilhas. Elas são identificadas pelo ciclo das águas, pelas cheias e vazantes. Mas também temos no Mato Grosso, por exemplo, a região do Pantanal, no Maranhão, a região da Baixada Maranhense, dos campos naturais. Então, na verdade, é a nossa Amazônia, que tem uma biodiversidade incrivelmente rica. E, principalmente, os povos da floresta, os povos das águas, que são os beneficiários da política pública de regularização fundiária. Quantas famílias, quantas pessoas já foram beneficiadas desde o início do programa? Desde o início do programa, já foram beneficiadas 60 mil famílias. E que famílias? Famílias ribeirinhas, agroextrativista. Ou seja, famílias que praticam a pesca, o manejo sustentável dos recursos naturais da Amazônia. São os verdadeiros guardiões da floresta. São famílias que, de geração em geração, trabalham, vivem e preservam a Amazônia brasileira. Ou seja, elas já estão lá há um bom tempo, né? Exatamente. São os povos tradicionais da região Amazônica. E o que o governo federal hoje faz, através do projeto Nossa Várzea, é reconhecer a cidadania desses povos, das águas do Brasil, através da outorga do título, que é o Termo de Autorização de Uso Sustentável. É um título que garante o reconhecimento da cidadania e, ao mesmo tempo, a segurança da posse. Por quê? Essas famílias historicamente excluídas e vítimas também dos grileiros de terras da União e trabalhando para antigos patrões que exploravam a mão de obra dessas famílias em condições análogas ao trabalho escravo. Ou seja, além da questão da grilagem, também há problema com o trabalho escravo na região. Exatamente. É um problema histórico no Brasil e que hoje ele é combatido através da política de regularização fundiária, porque quando a família recebe o seu título, ela sabe que aquela área é da União e que aquilo tudo que ela produz é dela, ela vai poder vender para quem quiser e não precisa entregar a sua produção para aquela pessoa que se dizia dono das terras da União. A falta de documento é uma realidade nos estados daquela região? Então, a nossa Amazônia brasileira é um grande desafio para as políticas públicas. E sim, historicamente, essas famílias estavam invisíveis. E hoje, o Estado brasileiro, através da Secretaria do Patrimônio da União, que é a Secretaria do Ministério do Planejamento que cuida do patrimônio da União, tem chegado nessas famílias, é uma verdadeira ação de busca ativa dessas famílias e incluído elas nas políticas públicas. O título é a porta de entrada para diversas políticas públicas. Essas famílias, por exemplo, não tinham nem endereço. Com o título, elas têm endereço, elas podem se aposentar pelo INSS, pela aposentadoria rural e ter acesso a crédito, ter acesso ao programa Bolsa Verde, ter acesso a diversas políticas públicas, Minha Casa Minha Vida Rural, ou seja, é o reconhecimento da cidadania. Ou seja, vai além da questão fundiária, trata esses dois assuntos também, né? Exatamente. Na compreensão do governo federal, do Ministério do Planejamento, a regularização fundiária na Amazônia, dos povos e comunidades tradicionais da região, é a principal ferramenta para a inclusão social, para o combate ao desmatamento e para o combate à grilagem de terras. Então, com o ordenamento fundiário e reconhecimento dessas famílias que cuidam da floresta, ao mesmo tempo, a gente também está combatendo atividades ilegais, atividades criminosas, que prejudicavam esse patrimônio brasileiro. Ou seja, também vocês estão tratando a questão de conflitos, né? Porque eu imagino que sem documento, sem você ter regras, você gera uma insegurança, né? Isso leva a conflito, né? Exatamente. Muitas famílias que viviam, os avós, os pais, os filhos, os netos, são expulsas, eram expulsas das suas terras. Esse ainda é um grande desafio, porque há um grande interesse nos recursos naturais das áreas da União, desses rios, dessas ilhas. E com a titulação, o governo federal quer o quê? Garantir a permanência dos povos da floresta no seu lugar, onde eles têm a sua identidade, o seu modo de vida. E com isso, prevenir conflitos fundiários, garantindo direitos. Bom, vocês querem, a meta é atender quantas famílias, né? Olha, até a nossa data de hoje, a gente tem 60 mil famílias, a nossa meta é atingir 100 mil famílias até o final do ano que vem. Na verdade, o ano que vem, a Secretaria do Patrimônio da União completa 160 anos de existência e afirmando a função socioambiental do patrimônio da União. Porque antigamente, só podia ficar nas terras da União quem pudesse pagar. Era exclusivamente a função arrecadatória. Hoje, se reconhece a função socioambiental desse patrimônio e principalmente das famílias de baixa renda, mas com muita riqueza nos seus saberes, em cuidar da floresta, que tem o direito à terra e à segurança da posse. Qual o incentivo que as famílias têm para poder cuidar da terra, para poder preservar o meio ambiente? Ótimo. Na verdade, essas famílias, elas têm muitos saberes para cuidar da floresta. E elas até já fazem isso, né? Exatamente. Historicamente, elas cuidam, elas preservam, porque é da floresta, é da várzea que elas tiram o seu sustento. Hoje, o governo federal, ele quer incrementar a atividade produtiva dessas famílias e um ótimo exemplo desse apoio é o programa Bolsa Verde. Ele reconhece os ribeirinhos da Amazônia, os caboclos da Amazônia, como guardiões da floresta e faz um programa de transferência de renda para que essas famílias possam melhorar a sua produção. O programa Bolsa Verde, então, ele apoia a conservação, ao mesmo tempo que ele vai propiciar uma melhoria na renda, não só da família, mas dos municípios da Amazônia também. Porque muitas famílias sendo beneficiadas pelo Bolsa Verde, a economia local nos municípios da Amazônia é que melhora. Quer dizer, você vai gerar renda, não é isso? Exatamente. Você, por exemplo, estivemos em Anajás, que é o município do Marajó, lá cerca de mil famílias já têm esse potencial para serem beneficiadas pelo Bolsa Verde. E com uma renda acrescida de R$ 1.200 por ano, mil famílias, a gente vai ter um aporte na economia local de mais de um milhão de reais. Então, o programa Bolsa Verde, a regularização fundiária é um apoio a uma economia local sustentável, que não é a exploração predatória da madeira, não é a pecuária extensiva, a monocultura. Mas são o manejo da floresta, a utilização racional dos recursos naturais, que é um patrimônio de todos os brasileiros, para que todas as gerações possam usufruir desse patrimônio que é de todos os brasileiros. O que já mudou desde que o projeto foi implantado? Qual é o retorno das pessoas que moram naquela região? Olha, Carla, a SPU está em todos os estados da Amazônia Legal, através das nossas superintendências. E sempre quando vamos a campo e a gente tem contato com a realidade do Caboclo, da Amazônia, do Ribeirinho, é impressionante o impacto da política pública. Porque de uma situação de exclusão, de invisibilidade, esse Ribeirinho passa a ter o endereço, ele passa a ser reconhecido oficialmente pelas políticas públicas, passa a ter acesso a crédito, consegue um financiamento para desenvolver um projeto, consegue ter acesso ao Minha Casa Minha Vida Rural e melhorar a sua moradia, ao Luz para Todos, a carteira de pesca do Ministério da Pesca. Então, para as famílias que estavam excluídas e passam a entrar, serem verdadeiros cidadãos, é uma mudança de vida muito forte. E o que eu escutei de um dos ribeirinhos nessa última viagem é a liberdade. Eles se sentem libertos, especialmente quando eles estavam numa relação de exploração, em que eles entregavam toda a sua produção para um grileiro e hoje eles podem vender livremente, por exemplo, o açaí, que é através do manejo do açaí, antes eles estavam subjugados e hoje eles podem ser considerados cidadãos. Agora, Patrícia, é uma área imensa, é um outro Brasil dentro do Brasil. Como é que vocês conseguem acessar, chegar até essas famílias? Exatamente, Carla. Este é o grande desafio. Para chegar nessas famílias, existe todo um desafio logístico, porque a gente vai percorrer rios, igarapés, ilhas. Então, a grande dificuldade é o acesso, sempre foi. Inclusive, a pobreza nessa região está ligada ao acesso. Não à toa, o nosso público, os ribeirinhos beneficiados pelo projeto Nossa Várzea, do ponto de vista de renda, são 92% extremamente pobres. É uma pobreza de renda, é uma pobreza de acesso aos serviços públicos. E como que a SPU chega nesses locais? Com parceria das prefeituras, principalmente dos movimentos sociais, colônias de pescadores, sindicatos, vários tipos de barcos são utilizados, barcos maiores para chegar nos rios. Muitas vezes as equipes dormem nesses rios e com barcos menores, voadeiras, vão acessando esses igarapés. Então, é um trabalho bastante pesado, mas muito gratificante. Agora, é importante deixar claro que é uma regularização fundiária e não é reforma agrária, né? E aí tem uma grande diferença, né? Exatamente. Por quê? A reforma agrária é uma política em que se destina a terra e se assenta pessoas em terras não necessariamente onde elas já viviam. A regularização fundiária, não. Ela vai reconhecer o direito à moradia, ao uso dos recursos naturais naquele local em que as famílias moram tradicionalmente. Ou seja, há muitos anos, há décadas. Então, é um reconhecimento de direitos, da função social da propriedade, das famílias que já moram e já cuidam da Amazônia. Não são levadas famílias para outras áreas. Pelo contrário, se reconhece o direito dessas famílias e garante a segurança da posse para quem cuida dessas áreas que são da União. Bom, o que é que faz a fiscalização, né? Depois de todo esse processo, né? De receber esse documento para poder estar na terra, de receber incentivos para poder preservar o meio ambiente. Como é que vocês fazem esse acompanhamento, essa fiscalização? O principal responsável pela fiscalização é a própria Secretaria do Patrimônio da União, através das suas superintendências, que ficam nos estados. Mas, trabalham conosco os nossos parceiros, que são diversos. Desde o Ministério Público, Defensoria Pública, as prefeituras e os próprios movimentos sociais. Porque esse título, ele é dado numa área de preservação, uma área muito importante do ponto de vista da preservação da natureza. E ele não pode ser vendido. Ele é para garantir o direito da família e dos seus filhos. Então, a própria comunidade tem nos ajudado a fazer essa fiscalização de forma efetiva. E quando alguma regra do título, ela é desrespeitada, ou não podia vender e vendeu, ou não está com uma atividade produtiva, mas há uma área de desmatamento, se aciona a SPU para que esse título seja cancelado. Bom, as famílias interessadas em participar desse projeto, o que elas devem fazer? Olha, a gente tem mais informações disponíveis sobre o projeto Nossa Várzea no site www.patrimoniodetodos.gov.br Também temos informações e os contatos de todas as superintendências nos estados da Amazônia Legal no site do Ministério do Planejamento, www.planejamento.gov.br A melhor forma de acionar as nossas equipes é contactar, através das associações, colônias ou da prefeitura, as nossas superintendências com um pedido. O cadastramento, não existe cadastramento virtual, nós fazemos audiências públicas em campo, a mobilização toda é feita em campo e o cadastramento é feito casa a casa. Quando se faz uma vistoria, se aquele imóvel está cumprindo a função social ou não. Só tem direito ao título quem é a família que garante a função social, ou seja, preserva a floresta amazônica. Está certo, Patrícia, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Agradecemos bastante à NBR por divulgar um pouco desse Brasil que muitos brasileiros ainda não conhecem da nossa Amazônia. Está certo, mais uma vez, muito obrigada. Outras informações na página do Ministério do Planejamento. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!